Oi, muito prazer, eu sou a Thay. Vamos abrir a caixinha de outubro da tag Curadoria? O Mundo Se Despedaça, de Shinoa Shebe, foi a surpresa do mês para os nossos associados. A curadoria do título foi do escritor brasileiro Alberto Musson. Shinoa Shebe é considerado o pai da literatura africana moderna e venceu o International Book Prize pelo destaque da sobra. O Mundo Se Despedaça conta a história de um guerreiro ígibo e opositores missionários brancos que encaram a desintegração da vida tribal do sudeste da Nigéria. Esse livro já vendeu mais de 20 milhões de cópias e tem entre seus fãs personalidades como Nelson Mandela, Margaret Atwood e Barack Obama. Já o Mimo do Kit foi um trunfo literário ilustrado com 23 escritores de peso. Comprata uma experiência, uma revista sobre a obra, um marcador de páginas e uma playlist. Para receber a caixinha, assine o clube. No plano anual, você ganha um diário de leituras como esse. Tchau!